E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, olha esse tempo, já é raridade ter um tempo desse aqui em Londrina, porque mano, só chove, só chove, negócio tá complicado. Eu tô aqui em casa e tá eu e o Jack, né Jack? Vamos comer? Esse cachorro ama comida, galera. E a Minimoto, tamo aqui também com a Minimoto, essa é a Minimoto aqui, vocês vão ver a treta. Tamo preparados? Eu confesso que eu não tô muito preparado não, mas... Ô rapaz, ô rapaz, que violência é essa? Beleza, 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 beleza. Eu não sei porquê, mas o Jack tem um ciúme da Minimoto enorme, o Jack não deixa mexer na Minimoto, se você chegar perto da Minimoto, o Jack vai ficar bravo. Outra coisa que a gente tá com sério problema é pra gravar uns vídeos de XJ, certo, tamo com sérios problemas pra gravar um vídeo de XJ. O que acontece é o seguinte, vocês viram que eu comprei outra GoPro lá nos Estados Unidos e eu comprei também outro microfone lá nos Estados Unidos, só que tá dando problema, o áudio não tá legal, eu não sei o que que é, tá ligado? O microfone é top, a câmera é top, é tudo top, eu não sei o que que tá dando de errado. Ó quem que tá aqui, galera, a Today. Muita gente pergunta da Today, a Today tá aqui, ó. Quem anda dando os rolê com ela é o meu pai, tá ligado? Porque se deixar parada aqui na garagem, a moto para de funcionar. Como eu fico na correria, eu acabo andando menos na Today. Então eu falei, pai, fica andando com a Today pra ela não descarregar a bateria, pra ela não se desgastar parada. Porque é mais fácil uma moto estragar parada do que andando, você sabia? É verdade, é verdade. Parada, galera, a moto não funciona, o óleo dela não gira pelo motor, não acontece nada. E na hora que você vai resolver andar, você vai e trava o motor dela. É mais ou menos isso que acontece se você deixar sua moto parada um tempão e sair pra andar. E a ZMUzona solcando, tá aqui dentro, porque ela tava parada, tava andando XJ. Vocês viram que no vídeo anterior eu fiz um motovlog de XJ, porém o áudio, igual eu falei, deu ruim. Deu ruim. E agora o negócio que tá me remoendo é que eu preciso que o canal chegue a 8 milhões de inscritos. Sério mesmo, eu tô louco pra lançar o carro novo aqui do canal. Eu preciso muito de um carro. Então, mano, vamos atingir esses 8 milhões essa semana ainda. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. E se você já foi inscrito, manda o canal aí pros seus amigos. Vamos chegar aos 8 milhões porque tem coisa nova por aí. E também, lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, já sabe, né? No meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. E bom, o negócio que eu queria falar pra vocês é que hoje eu tô afim de fazer um desafio. Um desafio comigo mesmo. Eu nunca, nunca encontrei nenhum brinquedo, nenhum prêmio nessas máquinas premiadas. Nessas máquinas de joguinho. Só que eu vi lá na Gring, não tive a oportunidade de jogar. Que é um jogo em que você vai numa maquininha daquelas que você pega o ursinho, só que você vai tentar pegar um celular. É, dá pra pegar um celular nessa máquina. Você vai e coloca o crédito lá em série e tenta pegar um celular. Tem gente que já ganhou, tem gente que não. Não sei se é verdade. Hoje eu quero tirar a prova disso. E a maquininha é essa, tá ligado? Tem que colocar o crédito aqui. No mínimo 5 reais que dá pra colocar, sabe? Pra pegar aqui, mano, eu já vou colocar 10zão, tá ligado? 10zão pra começar. Meu Deus. Vai puxar meu dinheiro aqui o negócio. Tem um tempo, tem 59 segundos, ó. 59 segundos, tem dois créditos. Como que sobe? Como que sobe? Puxa. Ui, é quase. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vou deixar subir, ó. Pra subir, tem que segurar. Ai, foderou. Ai. Nossa, mano. É difícil. Agora eu vou pra segunda tentativa. Tem mais uma tentativa, eu acho. Não, não tem. Perdi 10 reais na máquina de pegar celular. Tem que segurar esse botão pra subir e esse pra manusear. Vou tentar de novo. Tá de novo. Vou colocar aqui, ó. 5 reais. Já foi 10 reais, agora tá indo mais 5 reais. Vamos pra 15 reais o negócio. Ai, ai, ai. Tá valendo, hein? Tá valendo. Vou no iPhone X. Eu quero o iPhone X, rapaziada. Eu quero o iPhone X. Eu quero o iPhone X, hein? Será que eu vou conseguir? Tá subindo, ó o tempo. Quase. Quase. Tô subindo mais um pouquinho. Meu Deus do céu, mano. Dá um nervoso. Porque, tipo, você errar, já era. Você não consegue recuperar mais. Mano, tá triste aqui o negócio, velho. Eu troquei um dinheiro ali, tá ligado? Só que se eu colocar vintão na maquininha, ela não dá troco, tá ligado? Então, tipo, o dinheiro vai embora. Vou colocar mais 5. Então, eu vou tentar pegar aquele iPhone X. A gente vai conseguir pegar esse iPhone X aqui, ó. Você está vendo que tem um iPhone X ali. E, mano, é a missão. Vai que vai. Ih, cuspiu o dinheiro. Ih, não tá aceitando meu dinheiro, mano? Quer saber, galera? Não tá aceitando 5. Então, eu vou gastar mais vintão aqui pra tentar. Tá, tá ligado? Mas, vintão. É o último vintão que eu tento. Eu juro. Porque, senão, eu vou sair daqui duro. Sair daqui quebrado. Aí, aí, aí. Tá valendo, hein? Vou tentar pegar o iPhone X. Vou pegar ele. Aí, aí, aí. Ué? Quem que venceu? Mano, o negócio bateu ali, virou, tá ligado? Saiu e não aconteceu nada. Tá, tá me ultrapasseando esse negócio, hein? Tá muito sensível. Aí, aí, aí. Agora eu quero ver, hein? Tá subindo, subindo. Tem três créditos ainda. Não, agora foi o terceiro. Tem dois créditos ainda, hein? Mais uma. Deixa eu subir. E aí, aí. Uh, quase. Vou arrisquear, mano. Ixi, tá acabando, hein? Tá acabando o dinheiro, hein? Aí, aí, aí. Mano, é muito difícil virar esse negócio. É sério. Parece que é fácil, tá ligado? Você olhando assim, vai de boa. É nada, vai. Você que pensa. Será? Será? Eu olhei bem na reta e mirei, né? Uh! Um pouquinho de novo. Ah, não. Mano, é sério. Tá chato. Acho que acabou o dinheiro aqui. Eu não tenho mais trocado, mano. Ó, agora é só vintão ali. Se eu colocar vintão ali, a máquina vai engolir, mano. Vou tentar colocar esse cincão de novo pra ver se vai funcionar, tá ligado? Porque tá difícil. Tá difícil, tá ligado? Aceitou o cincão. É o cincão que vai ganhar o iPhone X. Você vai ver. É o cincão que vai ganhar o iPhone X. É o cincão que vai ganhar o iPhone X. Vai. Vai. É o cincão que vai ganhar o iPhone X. Você fica vendo. Agora vai ter que sair esse iPhone X. É o cincão que o inscrito deu sorte. De novo, não. Mano, sério. Tava quase. Quase. Foi uma risquinha. Eu acho que eu preciso deixar subir um pouco mais, tá ligado? Só que pra isso, precisava ter mais troco, né mano? Agora, ferrou. Tô olhando pra carteira aqui, pensando, pensando. Você quer saber? Vou tentar mais. Mano, eu vou sair com esse iPhone daqui hoje. Senão eu vou perdendo tudo, tá ligado? Vou ficar na rua de amargura. Vou ficar sem nada. Mas, vamos colocar os vintão. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou. Agora eu vou. Aí tá valendo ou não? Ih, eu cuspei o meu dinheiro de volta. Fui. Agora eu vou levar. Agora eu vou levar. Aí, agora eu tenho que levar, sério. Agora eu vou. Vai, sobe, Fih. Sobe. Tem que passar ali. Porque a última hora não passou, tá ligado? Ih, um pouquinho. Agora vai. Eu vou mirar certinho, sério. O lugar que eu tô mirando ali tá muito certo. Não tá batendo a altura, tá ligado? A altura que tá enganando. Hum. É a altura, mano. A altura do negócio. Agora vai. Agora vai. Mirar certinho aqui. Tem que dar altura. A altura é o que é o negócio. Mano. Será que vai? Um crédito ainda. Hum. Quase. O que? Você é o que aqui no shopping? Você tá filmando o negócio? Tá filmando? Tá jogando aqui. Irmão, você vai ter que desligar essa câmera dentro do livro. Você não pode tá passando pra mim de longe. Vai sair o iPhone X. O iPhone X tem que sair agora. Acabou, perdi. Mais de 50 reais aqui. Vamos embora. Vamos embora. A gente já tá vazando aqui do shopping. Vocês viram ali que eu tava gastando tanto dinheiro na maquininha que o segurança até mandou a gente ir embora, tá ligado? E tem uma última maquininha aqui que dá pra me tentar. Que é uma de ursinho. Eu fiquei pensando. E se de repente eu ganhar alguma coisa, né? E levar pro Jack, né? Presenteinho pro Jack. E aqui é mais humilde. Isso aqui é 2 reais. Ali de cima é 5. Mano, tipo assim, foi muito rápido o dinheiro. Tem 4 reais aqui, ó. Vocês podem ver que já dá pra jogar duas vezes a mais do que na outra. E o Jack sai feliz na história. Vamos ver. Tomara que eu consiga ganhar alguma coisa. Cadê? A gente coloca o dinheiro. Já tá valendo. Vale 2. Meu Deus. Será que o Jack vai ganhar um brinquedo, galera? Quase. Quase, mano. O Jack quase ganhou um brinquedo. De novo. De novo, de novo, de novo. Ah. É só uma tentativa mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a segunda. Mais que isso eu não gasto, sério. Porque se não, mano. Daí já é azaração demais, sabe? Se não eu vou gastar todo o meu dinheiro que eu vou voltar duro pra casa. Vou voltar sem nada. Eu preciso dar uma olhada aqui, ó. Ai, ai, ai. É difícil, mano. Vocês estão achando que é fácil? Será que vai? Será que vai? Ui. Será? Mano, negócio escorreio. Quer saber? Vambora. Vocês viram? O segurança não deixou eu continuar gastando meu dinheiro lá. Tentando ganhar um iPhone X. O meu sonho era ganhar um iPhone X naquela máquina, né? E eu não consegui. Gastei 50 reais. Tá ligado? 50 reais. É. É uma lição pra não ficar gastando dinheiro com esse jogo que a gente pode perder. Não é mesmo? Afinal, numa brincadeirinha ali, foi 50 conto. Bom, comenta aí abaixo o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aqui todos os comentários. E lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui.